Bom dia a todos, havendo o quórum regimental, presente, Ministério Público de Contas, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Então, trazemos a ata da sessão anterior, senhores conselheiros que aprovam e permaneçam como instantes, que discordam, que se manifestem aprovadas. Passamos a pauta. Com o processo 18.909, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Em função de chegada de novas informações, excelência, eu vou retirar de pauta, vou pedir a retirada de pauta do processo. Retirada de pauta, passamos ao próximo processo da pauta. É o 24.139, continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de pedido de revisão da decisão contida no Acórdão 10.354, exarada nos autos do processo 16.286, que era a prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, do exercício de 2011, julgado na sessão ordinária do dia 29 de junho de 2017. Nele, a unanimidade decidiu-se nos seguintes termos. Acórdão dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. 1. Pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, exercício orçamentário financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3, 2. Alíneas A e B da Lei Cumprimentar 38, em face da omissão no dever de prestar contas e da grave infração da norma legal, regulamentada, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 2. Pela condenação da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, a devolver ao Tesouro do Estado do Acre, com importância de R$ 26.194,83, nos termos do artigo 54 da Lei Cumprimentar 38, correspondente à diferença entre o saldo das disponibilidades para o exercício seguinte, informado no balanço financeiro e o valor encontrado nas conciliações bancárias. 3. Pela aplicação de multa de 10%, 4. Pela aplicação de multa à sanção de R$ 7.140, em face de ato praticado com grave infração da norma legal. A recorrente foi notificada, através do Diário Eletrônico de Contas, do Acordo de Ancima Transcrito, em 11 de setembro de 2017, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 26, insatisfeita com o teor do referido areste, protocolizou o presente recurso, que pretendia ser de reconsideração, porém, fora do prazo legal, em 29 de nove de 2017, conforme se depreende da informação à Folha 25, emitida pela Secretaria das Sessões, e foi, então, registrado e autuado como pedido de revisão e atenção ao princípio do amplo direito de defesa, não tendo, no entanto, o efeito suspensivo da decisão em face da intempestividade. A recorrente, na peça apresentada inicialmente, limitou-se a apresentar o quadro resumo da situação atual do balanço financeiro e anexou extratos e conciliações bancárias para fins de comprovação da diferença do saldo transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 26.194,83. Ao final, o seu pedido requer que o presente recurso seja provido no sentido de reformar a decisão contida no Acordo 10.354, para considerar regulares as contas da Secretaria Estadual de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, exercício de 2011, de responsabilidade da gestora, hora recorrente. Às folhas 37 a 45, a primeira inspetoria, análise preliminar, emitiu o relatório concluindo pelo não conhecimento do presente recurso nos termos do artigo 67, parágrafo único da lei cumprimentar, e ainda por ele não se enquadrar na hipótese de exceção contida na segunda parte daquele parágrafo. O presente processo foi retirado da pauta de julgamento da sessão ordinária 1.308, a pedido desta relatoria, conforme consta da certidão à folha 55, e o feito retornou à DAFO no meio de despacho, folha 56, para análise da documentação complementar de folhas 59 a 116, apresentada pela recorrente. Às folhas 135 a 143, a primeira inspetoria analisou os argumentos e os novos documentos apresentados pela recorrente, pelo que emitiu o relatório concluindo pelo conhecimento e reforma do Acordo 10.354, em face da comprovação, através dos extratos e conciliação bancária, do valor do saldo de 26.194,83, centavos, cuja devolução havia sido pedida no aresto. O doutor Parque, por meio de seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 51, 52, e 148 a 149, ao relatório, excelência. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, bom dia. O presente processo foi objeto de manifestação desse Ministério Público de Contas em 15 de dezembro de 2017, quando pugnamos pelo não conhecimento do recurso de reconsideração ante a intempestividade do mesmo e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade neste caso. Após, o relator emitiu o despacho encaminhando o feito a DARFO para análise de documentação complementar apresentada pela senhora Sueli de Souza Mello da Costa. O Pleno desta Corte de Contas tem conhecido o pedido de revisão atuado em consequência da intempestividade do recurso de reconsideração. Portanto, faz necessário analisar o mérito. A área técnica considerou sanada a diferença entre o saldo das disponibilidades financeiras e aquele que se transfere para o exercício seguinte, excluindo a condenação da gestora, a devolução do valor de R$ 26.194,83 e do pagamento da multa acessória. Ante o exposto, este MPC opina pelo não conhecimento do pedido de revisão por não atender aos pressupostos de admissibilidade. E caso este seja conhecido, no mérito pelo seu provimento para excluir os itens 2 e 3 do acordo do TCE nº 10.354, 2017, do plenário. É o pronunciamento. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Preliminarmente, examinando os presentes autos, verifica-se que o recurso foi intempestivo, uma vez que a recorrente foi notificada por meio do Diário Eletrônico de Contas, em 11 de setembro de 2017, e o presente recurso somente foi interposto em 29 de setembro, 18 dias da mencionada notificação, quando exaurido o prazo previsto no artigo 65 da Lei Cumprimentar Estadual nº 38. Considerando, entretanto, que a inicial não foi indiferida em limine, conforme estabelece o inciso 1 do artigo 161 do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o parágrafo fúndico do artigo 67 da Lei Cumprimentar nº 38, e considerando ainda o disposto no princípio da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas previstas no artigo 277 do novo Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nestes casos, o qual dispõe que a parte não poderá ser prejudicada pela interposição de um recurso por outro, quando mesmo alcançar a finalidade pretendida e preservados os requisitos de conteúdo daquele que seria o correto, entendemos que, neste caso, e como temos mantido neste Tribunal, deve o presente recurso ser recebido e conhecido como pedido de revisão. Assim sendo, passando a análise de mérito, no caso em exame, com prova recorrente, através das justificativas apresentadas e da documentação juntada aos autos, devidamente analisadas pela primeira inspetoria, a diferença do saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 26.194,83, cuja devolução foi pedida no aresto, sanando, assim, a irregularidade apontada na decisão contida no acordo ao recorrido e que imputou devolução daquele montante. Assim, restaram pendentes apenas as impropriedades contábeis verificadas no balanço patrimonial, em face de divergência apresentadas nas contas de incorporação das demonstrações das variações patrimoniais e almoxarifado, e a diferença verificada entre o saldo apresentado na conta bens móveis e o montante informado no relatório de inventário geral. Lembramos que estamos falando das contas de 2011, quando a parte de inventário e relação de bens e almoxarifado ainda estava na fase de adequação. Quanto a estas impropriedades contábeis, apenas no balanço patrimonial daquele exercício, esta corte de contas em processos análogos as tem considerado como falhas formais quando ausente a demonstração de prejuízo horário, o que ocorre na espécie, dentro do prazo para ajustes nas referidas contas de inventário de bens e almoxarifado, que foi até o exercício de 2015. Desta forma, considerando que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade do pedido de revisão, previsto nas hipóteses do artigo 70 da Lei Cumprimentar nº 38 e 162 do nosso Regimento Interno, e é consistente a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado, voto, um, pelo conhecimento do recurso, como pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, dá-lhe provimento para desconstituir a decisão proferida por este tribunal em sessão realizada no dia 29 de junho de 2017, objeto do Acordo 10.354, que considerou irregular a prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde e Fundo Estadual de Saúde no exercício 2011, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, a Secretaria de Estado da época, julgando-a regular com ressalvas, com foco no inciso 2 do artigo 51 da Lei Cumprimentar Estadual nº 38, valendo como ressalvas as incorreções apontadas no balanço patrimonial em face das divergências apresentadas nas contas, desincorporação da demonstração das variações patrimoniais ao mocharifado, e a diferença verificada entre o saldo apresentado na conta de bens móveis e aquele colocado no relatório de inventário geral. A posse pelo arquivamento dos autos é como voto, senhora S. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Ronald Polanco, conselheira Luciné Benício, conselheira Annalo Maria, decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 17.311. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobre procurador, conselheiras, conselheiros. Trato-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012, responsabilidade do senhor Raimundo Celso, Lima Verde, é falecido em 13 de setembro de 2013, do senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, respectivamente à época. A área técnica emitiu o relatório preliminar de análise das folhas 58 a 92 e depois um complementar de 120 a 132. defesa nas folhas de 107 a 114. E após essa fase, a 2ª IGCE manteve as seguintes inconsistências. item 3, do relatório complementar. Ausência do relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária financeira, patrimonial e operacional produzido pelo controle interno e do demonstrativo dos contratos, convênios e acordos e ajustes celebrados, conforme determina o anexo da nossa resolução 62 de 2008. também teve a infringência à lei de licitações pela contratação de serviço do senhor João Tota Soares Figueiredo, filho, no valor de 5 mil, em 14 de 2 de 2012, e Jairo Teles de Castro, no valor também de 5 mil e 28 de 2012, referente à prestação de serviços de assessoria jurídica, com a finalidade de emissão de parecer jurídico. Também teve infringência à lei de licitações, com a contratação do serviço do senhor Juarez Barros Falcão, no valor de 9 mil reais, referente à prestação de serviços, de assessoria e consultoria de movimentação de processos, com dois pagamentos, um de 4 mil e outro de 5 mil. O outro é também infringência à lei de licitações, que é a contratação da empresa avance assessoria e auditoria contábil limitada, aqui um período que é de 4 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012, no valor de 15.134. Também teve um pagamento irregular, aqui com verbas da rescisória, no valor de aquisição de combustível, no valor de 104.665, que contrariando também a resolução importaria, a resolução 01 de 09, portaria 31 de 2009, que regulamenta a instituição e aplicação da verba idenizatória. Também tem, não existe o controle interno, opinou o corpo técnico pelo julgamento considerando irregular as contas em razão dos motivos citados acima, bem como pela aplicação de multa aos, talvez, gestor Romário Tavares Dávila. O pronunciamento do Ministério é uma folha de 137 a 141. Relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público de Conta para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Raimundo Celso de Lima Verde e Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara à época, foi encaminhada tempestivamente no dia 1º de abril de 2013, em conformidade com a resolução nº 62, barra 2008. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 58 e 86, mandado de citação do senhor Raimundo Celso Lima Verde à folha 97, que não se efetivou em face do seu falecimento, conforme certidão de folha 99. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 16 de janeiro de 2015, ocasião em que foi sugerida a citação do senhor Romário Tavares Dávila, também responsável pela gestão no período de 8 de julho de 2012, a 31 de dezembro do mesmo ano, para apresentar defesa. A segunda inspetoria emitiu relatório técnico complementar, de folhas 120 a 132. O processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 25 de maio de 2016. Segunda análise, após a fase do contraditório, restaram as seguintes falhas e irregularidades. 1. Ausência do relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, produzido pelo controle interno, e o demonstrativo de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados, conforme determinação dos itens 3 e 13 do anexo 5 da Resolução 62, infringência ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, e artigo 2º da Lei 8.666, barra 93, pela contratação do serviço dos senhores João Tota Soares Figueiredo Filho, no valor de R$ 5 mil, em 14 de fevereiro de 2012, e Jairo Teles de Castro, também no valor de R$ 5 mil, em 28 de dezembro de 2012, referente à prestação de serviços de assessoria jurídica, com a finalidade de emissão de parecer jurídico. É infringência ao artigo 37, inciso 21 da Constituição, e artigo 2º também da Lei 8.666, barra 93, pela contratação do serviço do senhor Juarez Barroso Falcão, no valor de R$ 9 mil, referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria de movimentação de processos, sendo um pagamento no valor de R$ 4 mil, e outro no valor de R$ 5 mil, conforme empenhos aqui relacionados. Infringência do mesmo dispositivo constitucional e da lei de licitação, pela contratação da empresa Vance, assessoria e auditoria contábil limitada, pelo período de 4 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 15 mil, R$ 134,04. Pagamento de forma irregular à distribuidora Lubrais Combustíveis Limitada, no valor de R$ 104 mil, R$ 665, contraria da resolução número 01, barra 09, portaria número 31, barra 09, que regulamenta a instituição e aplicação da verba indenizatória, infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição do Estado do Acre, pela inexistência do controle interno e do... Em relação à prestação de serviços de assessoria jurídica, a área técnica relatou que foram realizados dois pagamentos no valor de R$ 5 mil a cada prestador, em um valor total de R$ 10 mil sem a realização de procedimento licitatório. Em sua defesa, o gestor alega que a contratação se deu em virtude da ausência do único assessor jurídico da Câmara nas duas ocasiões, sem anexar qualquer comprovação. Entendemos que tal justificativa não subsiste, tendo em vista que há nos quadros funcionais da Câmara Municipal cargo de diretor de assuntos jurídicos, conforme anexo 2 da Lei nº 545, de 20 de julho de 2010, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento do Poder Legislativo Municipal. A respeito do assunto, a jurisprudência, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, se plana que, em situação excepcional, como falta transitória de titular de cargo efetivo de advogado, assessor jurídico ou equivalente no quadro, diante de motivação, faz-se nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, que é a contratação temporária. E, na hipótese de serviços específicos, que não possam ser executados pela assessoria jurídica da Câmara, poderá ser realizada, justificadamente, a contratação da prestação dos serviços definidos no objeto, através de escritório de advocacia, ou de profissional do direito com habilitação especializada, mediante a realização de processo licitatório, na forma da Lei nº 8666, barra 93, ou por meio de procedimento de inexigibilidade de licitação, só admissível para atender a serviços de caráter singular, e desde que o profissional seja reconhecido como de notória especialização na matéria ou objeto da contratação, devidamente justificados e comprovados, nos termos do disposto do artigo 25, inciso 2, parágrafo 1º, combinado com os artigos 13, inciso 5, e parágrafo 3º e 26 do mesmo dispositivo, observar a determinação contida nos artigos 54 e 55, bem como os princípios que regem a administração pública. Quanto à contratação do serviço do Sr. Juarez Barroso Falcão, no valor de R$ 9 mil, referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria de movimentação de processos, realizada sob argumento de dispensa de licitação, foi refutado pela análise técnica por estar fora das hipóteses previstas em lei e por não observarem as formalidades pertinentes à dispensa ou à ineligibilidade. Embora o valor total da contratação tenha ultrapassado o limite, em apenas R$ 1 mil, o agravante está no objeto do contrato, uma vez que não foi aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Portanto, não se enquadre nenhuma das hipóteses do artigo 25, inciso 1, combinado com o artigo 13, ambos da Lei 8666, barra 93. Por outro lado, não tendo sido decretado a justificar a qualquer situação de emergência ou calamidade, incabível a hipótese também do artigo 26, parágrafo único, inciso 1, combinado com o artigo 24, inciso 5, do mesmo diploma legal. Temos o mesmo posicionamento quanto à contratação da empresa Vance, assessoria e auditoria contábil limitada, no valor de R$ 15.134,04, sob argumento de inexigibilidade de licitação. Os documentos enviados pela defesa não foram capazes de sanar a falha apontada. No entanto, entendemos que, apesar da responsabilidade pela contratação ser do senhor Raimundo Celso, de Lima Verde, gestor à época da realização do contrato com a empresa, ele perdurou por todo o exercício, atingindo também a gestão do seu sucessor. Em relação ao pagamento à distribuidora Lubras, combustível ilimitada, no valor de R$ 104.665,00, considerado irregular pela área técnica, uma vez que contrariou a resolução número 01, barra 09, e portaria número 31, barra 09, que regulamenta a instituição e aplicação da verba idenizatória, é necessário fazer algumas ponderações. A segunda inspetoria identificou que os pagamentos realizados à empresa Lubras ocorreram na gestão do senhor Raimundo Celso, de Lima Verde, que veio a falecer. E o senhor Romário Tavares Dávila foi presidente da Câmara no período de 24 de julho, a 31 de dezembro de 2012. Em consulta ao SAPC, a área técnica observou que os pagamentos, de fato, ocorreram na gestão do senhor Raimundo Celso, de Lima Verde, que nem chegou a ser citado para esta Corte de Contas, conforme certidão de Folha 99. Portanto, opinamos pelo arquivamento da matéria, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 212 do Regimento Interno do TCU, pela impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo no tocante ao período relacionado ao senhor Raimundo Celso, de Lima Verde. Ante os postos, esse Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila, com fulcro no artigo 51, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Pela aplicação da multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da citada lei, ao senhor Romário Tavares Dávila, para as irregularidades noticiadas nos itens 1 a 4, desparecer, referente ao seu período de gestão, as quais configuram graves infringências às normas legais pertinentes, dosada a critério do plenário. E, por último, pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item 2, 3 e 4, desparecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei nº 8.666, barra 93. É o pronunciamento. A palavra nobre, conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Observando os autos, denota-se que as impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais informais, de punho administrativo e contábil, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correção nas próximas edições da matéria, portanto, sanáveis conforme os precedentes de época deste tribunal. Bom, os problemas já foram, já relatei, e o nobre procurador reforçou. Na primeira, impropriedade, que foi a ausência de relatório da análise de gestão circunstanciada, da análise de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, produzido pelo controle interno e do demonstrativo de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados, deixo de considerar como irregulares, opinando, no caso deste item, em razão da instrução não comprovar prejuízo da análise das contas em face da ausência de tais informações e ainda os precedentes desta Corte de Contas e não considerar como irregulares a época dos fatos. Quanto à segunda, terceira e quarta impropriedade, que tratam ainda da questão das licitações, eu vou colocar, já fiz em outros processos, que este valor de 8 mil é de maio de 98, da lei 9.648, publicado no Diário Oficial de 28 de 5 de 98, valores totalmente defasados, fazendo atualização pelo IPCA do IBGE, esse valor deveria ficar hoje em 26 mil 999, ou pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, em 36 mil e 36. O Mato Grosso, como bem já colocou aqui a nobre conselheira na Lugoveia, já tem, pelos valores deles de março de 2018, está em 36 mil 073. Então, nesse sentido, eu não vislumbro aqui prejuízo ao erário somente por este fato, em razão de ter ultrapassado somente o limite legal desatualizado. Nesse sentido, excepcionalmente no caso concreto, deixo de considerar aqui como irregular nesta apreciação de conta pelos argumentos já colocados. Quanto ao pagamento de verbas e identizatórias, como nós já temos aqui os precedentes anteriores, ressaltamos mais uma vez que o marco temporal é 2015, essa apreciação de contas é 2012, estabelecido por este tribunal, esse marco, por este tipo de despesa em decisões anteriores. Quanto ao controle interno, nós sempre deixamos aqui de considerar essa situação como irregular. Então, por fim, deixo de sugerir a aplicação de multa, também ao ex-gestor Romário Tavares W., por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido de atuação dos autos em 1º de 4 de 2013 e julgamento em abril de 2018. Ante todo o exposto e nas observações acima, voto nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, parra 9,3, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2012 e responsabilidade dos senhores falecidos, e do Raimundo Celso Lima Verde e do senhor Romário Tavares W., valendo como ressalva aqui a ausência de relatórios circunstanciados da análise da gestão orçamentária e financeira patrimonial operacional produzida pelo controle interno e do demonstrativo dos contratos, convênios e acordos e ajustes celebrados conforme determinação dos itens 3 e 13 do anexo 5 da resolução do TCE 62-2008, e pelos erros formais na contratação direta de serviços contábeis, pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento, pela recomendação atual gestor, que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas, e, finalmente, pelo arquivamento usado. É o nosso entendimento nesse voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu voto pela irregularidade da matéria. Ah, no caso, eu vou acompanhar, senhor presidente, no caso das verbas indenizatórias, tem essa situação. Eu voto também, vou acompanhar o entendimento do conselheiro José Augusto. Irregular, mas sem multa. pela irregularidade da matéria, pela aplicação de multa de R$ 7.140,00 ao senhor Romário Tavares da Águila, encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam necessárias, bem como após, eu voto após toda essa providência, pelo que o amendo feito, excelência. Nada mais. Conselheiro Antônio Maleiro. Excelência, eu ouvi atentamente o voto do nome relator e ele atentou a todos os fatos, todos os pontos, e eu me alinho com este entendimento. Apenas na emissão do parecer prévio, entendo que nós não deveríamos fazer referência às contas do senhor Raimundo Celso Lima Verde por falta de pressuposto válido irregular para a sequência do processo, porque quando ele foi citado, ele já estava falecido, então não cabe nenhum julgamento a estas contas. Com relação ao restante, muito coerente o alinhamento, porque ao final nós temos duas contratações de assessoria, no total de R$ 10.000, ultrapassou R$ 2.000, nós temos mantido aquele valor da pequena monta de R$ 2.000, ele só pagou um de R$ 5.000, provavelmente para serviços distintos, apesar da instrução não dizer, houve uma contratação dia 14 de fevereiro, do senhor João Tota, pago pelo primeiro presidente da Câmara, e houve uma contratação de um outro assessor, provavelmente em um outro serviço, em uma outra atividade, e aqui não caracterizaria, se isso tivesse sido bem demonstrado, uma sobreposição de valores que pudesse exigir a licitação. Depois nós temos a contratação do senhor Barroso, aqui sim, R$ 9.000, e aqui é a falha de R$ 1.000, que é feita por ele, apesar de que a contratação foi feita pelo anterior, e nós não apontamos superfaturamento. Então, assim, não há irregularidade no montante que foi pago, apenas na forma de fazer a contratação. E quem fez a contratação não foi ele, o segundo gestor, porque o primeiro gestor falece em julho, e o segundo assume dia 24 de julho, então ele só tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu não posso lhe imputar a responsabilidade pelos atos anteriores, com uma mesma situação com relação à contratação da empresa avança por inexigibilidade. A instrução não fala em superfaturamento, fala em erro na contratação. Então, não cabe eu imputar o segundo, como entendo, como o nobre relator, esta situação. Então, o que fica para ele? Apenas a verba indenizatória no formato em que era feito, e que esse tribunal já decidiu, que como foi ajustado em 2015, que seria pela irregularidade. Então, eu mantenho a irregularidade, acompanho na íntegra, eu voto nobre relator, apenas tiraria da decisão o julgamento das contas referentes à responsabilidade do senhor Raimundo Celso Lima Verde, em função da ausência do pressuposto válido de irregular para a sequência do processo. Eu acompanho o seu entendimento com a relação retirada. Eu acompanho na íntegra, senhora. Fica multa? Não, não fica multa, não. Não, sem multa. Sem multa, não. E o fato que ficava para ele é que ele pagou 5 mil assessor jurídico, a Baix, mas não foi ele que contratou este. E as inexigibilidades de licitação, a 9 mil, não foi ele que fez nenhuma das duas, ele só fez o pagamento. Conselheiro Antônio Cristóvão, e não foi constatado superfaturamento? Não tem? Não foi apontado nenhum superfaturamento, porque uma é 9 mil reais de assessoria de movimentação do processo e que está sendo imputado para ele o erro de que passou de 8 mil. Mas ele foi contratado lá em junho. Em junho não era ele. E avance para a empresa de contabilidade 15.134. Não está sendo questionado o valor, apenas a inexigibilidade da licitação, mas ela é lá no início do ano. Então, não cabe a ele a responsabilidade por isso. Se mesmo que a gente coberta, é 7 mil, 7 mil e 134. 7 mil e 134 está abaixo dos 8 mil que nós temos que colocar, mesmo que ainda dessemos a responsabilidade para ele, ainda ficaria abaixo dos 8 mil reais que nós temos imputado a multa. Como pequena multa, não é? Então, eu vou pela irregularidade também, no mesmo sentido, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto, porque eu entendo, sim, que há responsabilidade dele. Então, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, de responsabilidade do senhor Romário. Obviamente que o que faleceu não vai entrar, ele está fora. Mas para o senhor Romário Tavares da Ávila, pela irregularidade, pela aplicação da multa de 7.140 reais e pelo encaminhamento ao Ministério Público como em razão da inobservância à lei de licitações. é o meu voto igual ao voto do conselheiro José Augusto. Você está divergindo só quanto a multa ali do... Conselheira Nalu Maria. Qual relatou, senhor presidente? Decidiu-se... Por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Senhor presidente, foi por unanimidade pela irregularidade, e aí vencidos pela não aplicação de multa e não remessa ao MP, por maioria. Mas foi unânime pela irregularidade. Então, aí teria que ser divergindo quanto a multa... Conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro José Augusto, Antônio Malheiro e... Não, o Malheiro não. Só a Dulce e o... José Augusto e a Conselheira Dulce. Foi a divergência quanto a multa. Nós temos uma dúvida que até 8 mil é por 7 mil. Muito bem. Passamos ao processo 21.691. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conselha a palavra. 21.734 e o 20.214, senhor presidente. Perdão, 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 perdão. Então, 17.313. Não, 18.734. 18.734. Momentinho, vou voltar a minha pauta. Vou fazer o rosto do pedrado aqui. Vou tirar esse... Processo 18.734. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco ou quem conselha a palavra? Os dois processos seguintes eu vou retirar de pauta para a chegada de novos documentos. Retiro de pauta os dois. das prefeituras de... Sim, passamos para o processo. 21.691. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco. Trata de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado e Segurança Pública com a finalidade de verificar o controle realizado em relação aos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível no exercício 2015. em relatório de análise técnica as folhas 150 e 156 a área técnica da 1ª IGC inicialmente concluiu pelas seguintes inconsistências. Ausência de atesto responsável de identificação do motorista ausência de quilometragem na maioria das requisições e na existência de diários de bordos nos veículos da SESP, o que demonstra a ineficiência da fiscalização no âmbito do órgão. Citação, as folhas 161 a barra 162, defesa as folhas 165 a 167, sendo que, após o contraditório e ampla defesa, em novo relatório, a área técnica, acatou todos os argumentos apresentados pelo secretário e, ao final, opinou pela regularidade da matéria, sugerindo, ao final, pelo arquivamento dos autos. O parecer ministerial, junto a esta corte, as folhas 182 a 183. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público e contas para o seu pronunciamento. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva, secretário à época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à aquisição e consumo de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão no exercício de 2015. Após a realização de diligência e inspeção in loco, a primeira inspetoria emitiu o relatório preliminar de análise técnica, onde identificou os seguintes achados. 1. Ausência de atesto do responsável, de identificação do motorista e de quilometragem na maioria das requisições. 2. Inexistência de diários de bordo nos veículos da secretaria, demonstrando ineficiência na fiscalização no âmbito do órgão. Regularmente citado, verifica-se defesa protocolada tempestivamente, subscrita pelo então secretário de Segurança Pública, senhor Wanderlei Scher Thomas, conforme folhas de 165 a 167. A análise técnica subsequente atestou saneamento das impropriedades inicialmente encontradas, considerando que o órgão comprovou a contratação do sistema Linkcard, capaz de suprir a geração e monitoramento das informações ausentes, listadas no item 1 acima. Da mesma forma, atendendo à determinação constante no relatório preliminar de auditoria, a origem também evidenciou a publicação da portaria número 098 de 17 de abril de 2018, determinando a instituição, utilização e preenchimento de diário de bordo para todos os veículos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, saneando a inconsistência descrita no item 2 supra. O processo chegou ao Ministério Público em 2 de maio de 2018, ante o exposto, considerando que a origem demonstrou a readequação de seus procedimentos relativos ao objeto desta auditoria, aos critérios formais e aos princípios gerais que regem uma gestão pública responsável, este Ministério Público de Contas opina pela regularidade da matéria, sem prejuízo do monitoramento junto às prestações de contas anuais da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com vistas à verificação da eficácia das ações corretivas noticiadas. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o voto é pela regularidade do fornecimento e consumo de combustível da Secretaria de Segurança Pública no exercício de 2015, pela cientificação formal do interessado, o resultado da auditoria, e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe o voto. Conselheiro Antônio Maneiro. Acompanhe o voto, senhor mestre. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator. Conselheira do Siné Benício. Conselheira do Siné Benício. Conselheira Nalu Maria. Conselheira do relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.135. Continua como relator. Perdão. que tem como relatora a nobre conselheira do Siné Benício de Araújo. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio. Senhora conselheira, senhores conselheiros. Trato os autos da prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acre SA Acredata, exercício 2015, de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa, em 29 de abril de 2016. Por meio do ofício Acredata Folha 5, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, o que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, inciso 2º, a linha F da Resolução TCE nº 87, de 28 de novembro de 2013, e consoante estabelece a portaria nº 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal. Houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária e se manifestou após diligências por meio da Terceira Inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pela Acredata. As folhas 216 e 233. Após a citação dos senhores João Pereira da Costa, Manuel Weines Machado, Oswaldo Alves Bandeira e Maria José Souza da Silva, foram oferecidas defesas, tendo a Terceira Inspetoria Geral emitido relatório técnico complementar, as folhas 208 e 223, considerando irregular a prestação de contas em razão da contratação da empresa J&W Contabilidade Sistemas Limitada, sem a devida habilitação para prestação de serviços contábeis, conforme previsto no artigo 1º caput da resolução CFC nº 1370, de 2011, celebração dos contratos nº 001 e 005, de 2015, por meio de dispensa de licitação, com prejuízo à ampla concorrência, bem como em desacordo com o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, nos termos do artigo 3º da Lei 8666-93 e divergências no balanço patrimonial. Diante das irregularidades relatadas, finalizou a DARF sugerindo a aplicação de multa ao senhor João Pereira da Costa, com fundamento na lei orgânica desta Corte. Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas, Luiz Procurador, doutor João Eze de Melo Neto, se manifestou as folhas 345 e 348, é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se da prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acre SA, Acredata, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa, diretor-presidente, Maria José Souza da Silva, diretora administrativa e financeira, Oswaldo Alves Bandeira, assessor jurídico, e Manuel Vannes Machado Pérez, contador. A terceira inspetoria ratificou, após a fase do contraditório, as seguintes impropriedades. 1. Celebração de contrato para a prestação de serviços de contabilidade com empresa inabilitada para tal, em violação ao contido no artigo 1º, caput da resolução CFC, número 1370, barra 2011. 2. Celebração dos contratos números 001, barra 2015, 005, no mesmo ano, por meio de dispensa de licitação, com prejuízo à ampla concorrência, e o princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, em violação ao disposto no artigo 3º da Lei nº 8666, barra 93. 3. Ausência de comprovação do valor de R$ 300,00 do montante demonstrado no passivo circulante do balanço patrimonial retificado, concernente às dívidas não empenhadas com serviços de terceiros, pessoa jurídica. 4. Divergência de R$ 1.000,00 no registro dos valores devidos à empresa Manuel Vannes Machado Pérez, ao final do exercício. E 5. Divergência de R$ 9.100,00 no registro dos valores devidos à empresa JW Contabilidade e Sistemas Limitada, ao final do exercício. O processo chegou a este Ministério Público de Contas em 9 de fevereiro de 2018. Compulsão dos autos, observamos que A. O dispositivo legal infringido na contratação descrita no item 1 refere-se ao artigo 1º CAPT da Resolução CFC, nº 1390, barra 2012, que dispõe sobre o registro cadastral das organizações contábeis. B. Os valores não comprovados descritos no item 3 são, na realidade, no montante de R$ 400,00 e, apesar de esclarecido que o provisionamento foi feito maior, conforme o documento visto às folhas 37 e 38 dos autos, assinado pelo responsável pelo setor de contabilidade da Credata, em 18 de agosto de 2017, os ajustes respectivos não foram demonstrados no curso do exercício de 2016. Acerca dos itens 4 e 5, efetuados nas devidas conferências notam que há coerência entre os valores descritos no documento de folhas 35 e 36 e os montantes demonstrados no balanço patrimonial originário, contudo, confirma-se que ocorreram erros de escrituração e ausência de lançamentos no passivo circulante, comprometendo os resultados finais apresentados. Ademais, a situação mostrou-se mais grave em razão do fato de que foram confirmadas pela própria origem que algumas despesas não foram empenhadas à época própria, verificando-se ainda a ausência de cobertura financeira no período para estes dispêndios e comprometimento do orçamento subsequente, quando, finalmente, foram efetuados os respectivos pagamentos, demonstrando clara violação ao artigo 60 da Lei nº 4.320, barra 64. Assim, restaram demonstradas flagrantes infrações à legislação contábil, considerando os registros equivocados e até a reabertura do balanço patrimonial para retificações, sem qualquer justificativa e, mais grave ainda, sem a correspondente comprovação de sua republicação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Acredata, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. João Pereira da Costa, Diretor-Presidente, com fulcro na linha B, inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 2. Pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da mesma lei, dosada a critério do plenário ao Sr. João Pereira da Costa, Diretor-Presidente da Acredata, no exercício de 2015, em virtude das irregularidades catalogadas no curso deste pronunciamento, que demonstram graves infringências às normas legais de regência. 3. Pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, dosada a critério do plenário, ao Sr. Manuel Vannes Machado Pérez, contador, em razão das graves violações à legislação contábil, verificadas no curso da análise processual e resumidas neste pronunciamento. E 4. Pela notificação do Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entenderam adotar, em razão das inconsistências contábeis relatadas neste processo. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheiro relator, perdão, nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Tratos altos da prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acre S.A. Acredata, relativo ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. João Pereira da Costa, qual será analisada em consonância com as previsões contidas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, leis 4.320, 17 de março de 1964, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e ainda na Resolução 87 de 2013, desta por de contas. Nesse caminho, eu passo a análise dos dados incertos no processo. A prestação de contas foi elaborada em consonância com a Lei Complementar 101, leis 4.320, 64, e 6.464, 76, e com a Resolução TSE nº 87 de 2013, tendo sido encaminhada tempestivamente com a documentação necessária ao seu processamento. O rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado, conforme previsto no artigo 8º da Resolução 87 de 2013, ressaltando-se que houve a indicação do profissional da área de contabilidade, Sr. Manuel Weines Machado Pérez, responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados, com a respectiva certidão de regularidade profissional expedida pelo Conselho. Prosseguindo, também foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais, no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações orçamentárias, ressaltando-se, ademais, que o relatório está em consonância com o demonstrado no balanço orçamentário. Com base nas informações contidas no tópico anterior, chegou-se à conclusão que o orçamento previsto para o exercício de 2015, o qual foi aprovado pela Lei Estadual nº 2.882, de 10 de dezembro de 2014, e estimava receitas e despesas no patamar de R$ 6.263.001, após anulações e suplementações, atingiu o montante de R$ 8.192.268,01. O demonstrativo contábil anual da execução orçamentária e financeira foi devidamente encaminhado, juntamente com seus anexos, os quais passaria a analisar. O balanço orçamentário demonstra que a receita realizada foi inferior à despesa, no montante de R$ 4.411,52. Quanto ao balanço financeiro, refletiu fielmente as receitas e despesas orçamentárias e os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior, cabendo destacar que não houve saldo no exercício. Quanto ao balanço patrimonial, evidenciou o patrimônio da empresa apresentando um saldo negativo de R$ 57.927.904,10, resultante de prejuízos acumulados, cabendo destacar que no exercício em análise atingiu o montante de R$ 4.710.055,58. Constatou-se ainda a ausência de registro de despesas relativas ao exercício em exame e que só foram empenhadas e pagas no exercício 2016 e não constaram como despesas de exercícios anteriores em clara afronta ao artigo 60 da Lei 4.320,64, havendo inclusive despesas de exercícios anteriores a 2015, e também foi detectada em correção no registro do montante atualizado relativo à dívida judicial trabalhista, já que deveria constar o valor de R$ 7.864.036,76, conforme apontado na defesa apresentada. No intuito de sanar as irregularidades alencadas, o gestor entendeu cabível a retificação do balanço do exercício em análise, contudo, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, da oportunidade e da competência, esses ajustes deveriam ter sido realizados no exercício, o qual ainda não houvesse encerrado, permitindo as correções necessárias e suas explicações por meio de notas, bem como possibilitando a não repetição de erros contábeis no exercício seguinte, sendo imperioso reconhecer a irregularidade. No tocante ao demonstrativo das licitações e contratos previsto no item 7 do anexo 8º da Resolução 87-2013 desta Casa, constatou-se que foram realizadas quatro avenças, todas mediante dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso 2º, parágrafo único da Lei 8.666, barra 93, cabendo destacar que os contratos números 001, 2015 e 005, 2015, firmados com Manuel Weines Machado Pérez, MEIJ e W, Contabilidade de Sistema Limitada, nos valores de R$ 4.800,00 e R$ 15.600,00, respectivamente, embora não correspondessem ao mesmo objeto, eles foram complementares, uma vez que o primeiro dizia a respeito ao aluguel de software, de sistema de contabilidade, e o segundo para a prestação de serviços contábeis, e isso ocorreu desde o exercício de 2011. O valor de ambos supera o limite previsto na Lei 8.666, barra 93, e, embora o gestor tenha demonstrado que, após o conhecimento da manifestação desta Corte, nos Acórdãos 9.401 e 9.591, ambos de 2016, realizou o procedimento licitatório, não foi demonstrado nos autos que, por ocasião da dispensa, houve a seleção de propostas mais vantajosas para a empresa, assim como a observância ao princípio da impessoalidade, nos termos do artigo 3º do já mencionado diploma legal. Ressalte-se que a contratação direta deve se dar em casos excepcionais, em que claramente esteja presente sua necessidade. Ao gestor de recursos públicos, compete buscar o profissional que melhor desempenhe suas atividades em prol do erário, seja mediante concurso público, se se tratarem de serviços permanentes, que é o caso do contador, ou termo contratual, e sempre com transparência e atento aos princípios constitucionais que devem nortear a administração pública. Demais, a empresa contratada não possui a devida qualificação técnica, uma vez que não está registrada no Conselho Federal de Contabilidade, infringindo os artigos 30, inciso I, da Lei das Licitações, e, primeiro, da Resolução CFC, número 1390, de 2012, devendo ser reconhecidas as irregularidades detectadas. Acerca da matéria, já se manifestou essa Corte de Contas. Prestação de Contas, irregularidade, artigo 51, terceiro B, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, contrato, desacordo com a Lei 8666, barra 93, multa, tomada de contas especial e inventário de bens móveis. Constatada a irregularidade das contas apresentadas, em razão da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços contábeis em desacordo com o artigo 25, capto, da Lei nº 8666, barra 93, e desconsiderando a necessária demonstração de qualificação técnica, com o registro no respectivo Conselho de Classe, cabível a aplicação de multa, com fundamentos no artigo 89, inciso I e II, da Lei Complementar nº 38, barra 93, combinado com o artigo 139, inciso I e II do regimento interno desta Casa. Acordam 10.216, de 30 de março de 2017, de minha relatoria, esse acordo. No que diz respeito ao parecer do Conselho Fiscal e aos demonstrativos dos recursos concedidos das obras contratadas, das diárias e alterações no Estatuto Social da Companhia, foram atendidos os itens 22, 9, 10, 12 e 19 do anexo 8º da Resolução 87 de 2013 dessa Casa. Assim, ante o exposto voto nos termos do artigo 51, inciso III, a linha B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela reprovação da prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acre, se a Acre data, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade do Sr. João Pereira da Costa, considerando-a irregular em razão da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contábeis e locação de software em desacordo com o artigo 3º da Lei nº 8666, barra 93, e desconsiderando a necessária demonstração de qualificação técnica com registro no respectivo Conselho de Classe, inconsistências no balanço patrimonial em razão de infringências aos princípios da competência e da oportunidade, e em desacordo com o artigo 60 da Lei nº 4.320, barra 64. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso I e II, da Lei Complementar 38, barra 93, combinado com o artigo 139, inciso I e II, do regimento interno desta Casa, ao Sr. João Pereira da Costa, no valor equivalente a R$ 3.570, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso I e II, da Lei 38, barra 93, combinado com o artigo 139, inciso I e II, do regimento interno desta Casa, ao Sr. Manuel Weines Machado Pérez, no valor equivalente a R$ 1.785, em razão das inconsistências no balanço patrimonial, das infringências aos princípios da competência e da oportunidade, e do desacordo com o artigo 60 da Lei 4.320, 64, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, sua cobrança deverá ser feita pela via judicial nos termos da legislação regente. Remessa de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade para apuração acerca da conduta do Sr. Manuel Weines Machado Pérez, subscritor dos demonstrativos contábeis apresentados nestes autos, e remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias, eu voto, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheiro José Augusto. Relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho o voto da nobre relatora, apenas complementaria no meu voto a parte de despesas sem cobertura financeira, então, nós temos enquadrado não só na 4.320, mas também na lei de responsabilidade fiscal, que no artigo 9, 15, 16, 17, na parte da despesa, porque, na realidade, havia despesas sem cobertura financeira que não foi lançada no balanço. Então, acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, apenas fazendo o adendo de, além de colocar isso, foi mencionado no voto só na lei 4.320, também a repercussão na lei de responsabilidade fiscal. Conselheiro, acompanho a relatora, já que ela acolheu. Antônio Cristóvão, Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho a relatora. Conselheira Analu Maria. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, mas o meu entendimento, eu tenho colocado, inclusive encaminhei documento para a Associação dos Prefeitos, falei pessoalmente com o deputado Zem, Daniel Zem, eu acho que está na hora, e encaminhei também documento ao senhor, nosso presidente do Tribunal de Contas, eu acho que está na hora de a gente discutir como fez bravamente o Estado do Mato Grosso, e não só do Mato Grosso, mas a Bahia também já fez isso, a Bahia fez inclusive bem antes do Mato Grosso, e a Procuradoria Geral da República tem feito essa discussão, a AGU tem feito essa discussão, os valores da lei 866, eles são valores irreais, irreais na época que nós estamos vivendo, não dá mais, eu acho que nós temos que discutir, há estudos, há estudos do IGM, há estudos de vários outros locais, colocando que aqueles valores, eles são insuficientes, então um exemplo, eu questionaria a Acredata, não pelo valor que foi feito a contratação, me parece que 10, 11 mil, que eu acho pequeno, mas eu questionaria a Acredata fazer essa contratação, a qualquer valor, porque a Acredata hoje faz parte daquelas empresas falidas, então ela não mostra, não só a Acredata, a Emateca, a AG Acre, são empresas que não mostram hoje, o porquê, a viabilidade ainda estaria funcionando, então ali não deveria fazer a nenhum valor, mas gente, esse valor é um valor pequeno, nós temos que fazer essa discussão, e a Assembleia seria o palco, junto com a Associação de Prefeitos, seria o palco de promover, e ouvindo, lógico, o Tribunal de Contas, o momento é propício para que a gente possa discutir, não dá mais para a gente ficar aqui, dizendo que o Tribunal estabeleceu um valor de 8 mil, nos padrões de 93, 98, mas na verdade a primeira versão, eu acho que foi de 93, foi 93, não dá, aí nós achamos que a gente aumentou muito, aumentamos muito, aumentamos nada, não dá, esse valor é um absurdo, é um absurdo, agora, o que eu questiono é a Credata fazer qualquer tipo de contratação, aí, isso aqui é um absurdo, mas, esses valores, um profissional, nós estamos questionando um valor para um profissional de 10, 11 mil para o ano todo, não dá, um profissional formado, um profissional, que tem que fazer sua coisa, agora, o que a gente deve questionar, são esses valores que foram colocados em 93, aí, eu acho que já era o momento da gente discutir, hoje, Mato Grosso já tem lei, já trabalha com o valor de 26, a AGU já tem uma discussão sobre isso, a gente deveria colocar essa discussão, agora, a discussão que seria é que a Credata não pode fazer em nenhum valor, não mostrou, não mostra para que veio, eu vou com a irregularidade, mas o meu entendimento é esse, é que eu acho que, independente de qualquer valor, a Credata não deveria fazer essa contratação, mas volto pela irregularidade da prestação de contas. Sem a multa? Sem a multa? Sem a multa? Não, a multa, a multa ela já tem, eu questiono a contratação, mas é irregular, com multa, tudo. Eu acompanho, eu só não acompanho o seu entendimento de que a Credata não deveria fazer por causa desse valor, eu acho que a Credata não deveria fazer por valor nenhum, porque ela não mostra, não tem nada mais. Está apagado, está apagado o seu microfone. Está desligado, está desligado o seu microfone. agora vamos ver como ficou essa votação. É por unanimidade nos termos, só eu que divijo do entendimento de que não deve ser contratada em nada. Então, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 23.952. Tem como relatora a nobre conselheira Analu Maria, quem conceda a palavra. Sr. Presidente, quero saudá-lo e, em nome do senhor, cumprimentar a todos e a todas que estão aqui hoje presentes, cumprimentar o procurador, nosso procurador-chefe, doutor Sérgio, nossa conselheira, os conselheiros. O referido processo trata de tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Plá de Castro, aberta em cumprimento ao item 3 do Acordo nº 10.177 de 2017, que teve como origem a prestação de conta daquela Prefeitura referente ao exercício de 2013 para elucidar a divergência. Olha só, o processo todo para a gente elucidar o valor de 8.822 entre a contabilidade na Prefeitura e a Câmara Municipal de Plá de Castro, entre os períodos de 2010 e 2013. Análise técnico procedida pela 2ª IGCA, apurou que a inconsistência entre o demonstrativo e o movimento geral da tesouraria da Prefeitura e a conciliação bancária da Câmara, ambos com datas de 31 de 12 de 2011, levou-os ao entendimento de falha na conciliação entre Prefeitura e Câmara Municipal de Plá de Castro. Vale salientar que essa inconsistência ainda permaneceu no exercício de 2012 e 2013, sendo superado no exercício de 2014. Conforme o extrato bancário, o cheque de 8.822 da conta da Câmara Municipal de Plá de Castro foi compensado no dia 18 de 3 de 2011, o que levou o auditor a concluir que não cabe a devolução do valor de 8.822 pelo gestor, tendo em vista ter sido falha no registro do sistema contábil da Prefeitura e da Câmara Municipal de Plá de Castro no exercício de 2011 e, como consequência, foi transcorrido para o exercício de 2012 e 2013. Para subsidiar a instrução, a área técnica analisou os extratos conciliação bancária, balanço financeiro e patrimonial, nas prestações de contas da Prefeitura e Câmara Municipal de Plá de Castro no período compreendido entre os anos 2010 a 2013. Os autos foram distribuídos a essa relatoria e o Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio do seu indústrio procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de tomada de contas especial na Prefeitura de Plá de Castro no exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, instaurada por força do Acordo nº 10.177, barra 2017, para fins de apuração de saldo não comprovado entre os exercícios de 2010 a 2013 no montante de R$ 8.800,22. A instrução atestou que o referido valor foi creditado na conta da Prefeitura por meio do cheque nº 853.275, Banco do Brasil, da Câmara do Município em 18 de março de 2011, elidindo a pendência contábil. Nessas condições, concordamos com que seja alterado o Acordo nº 10.177, barra 2017, a título de auto-tutela em relação à letra A e com repercussão do assunto no processo de revisão nº 24.422, 2018. É o pronunciamento. A palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Considerando o apurado no relatório exarado pela área técnica e consubstanciado no parecer ministerial, conclui-se que não cabe a devolução dos 8.822, por ter sido decorrente de falha nos registros dos sistemas contábeis da Prefeitura e da Câmara Municipal de Plágio de Castro no exercício de 2011, com consequência no exercício de 2012 e 2013. Considerando ainda que houve a condenação da devolução do valor de 8.822, por parte do prefeito, a época, o senhor Paulo César da Silva, exarado no Acordo TCE 9.599, 2016, está sendo objeto de análise no processo TCE 24.422, 2018. É um pedido de revisão. Face ao exposto, votem observância ao princípio da tutela, alterar a linha A, o Acordo 10.177, de 2017, para os seguintes termos, divergência de 8.822, entre o financeiro registrado nas demonstrações contábeis, e o valor da disponibilidade confirmada por meio dos extratos bancários. Remeter cópia desta decisão à Secretaria das Sessões para proceder juntada ao processo 24.422, 2018, que é um pedido de revisão, para subsidiar a análise técnica. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Foi em voto, senhora 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 senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Foi relator. Conselheiro Rônado Palanco. Foi em voto. Conselheira Lucinia Benício. Foi relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 23.324. Continua como relatora, nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Tratam os presentes autodispeção na Prefeitura de Manoel Urbano para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medida prevista na lei de responsabilidade. Mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa e a obediência a limites e condições no que se refere à geração de despesa com o pessoal nos 16 de 2015 e 2016, solicitado pela DAFA, as folhas 2 e 6. A folha 3, em sua análise inicial, a diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária da DAFA constata, através de consulta ao sistema informatizado de prestação de contas, se pague dessa corte de contas, que o município de Manoel Urbano está na última remessa encaminhada ao sistema no terceiro quadro de merda de 2014, encontrando com a despesa de pessoal no percentual de 71,73% da receita com a retilíter, que o que impediria de realizar atos que acarretasse despesa com o pessoal face às vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. A DAFA, a folha 7, emite expedientes solicitando ao gestor encaminhamento de documento que foi disponibilizado. Essa inspeção se dá em 2013 e 2014, tomada de conta da prestação de contas de 2014 e a prestação de contas de 2015, somada às informações simultâneas constantes no sistema de prestação de contas durante os exercícios de 2016, que o limite da despesa de pessoal do município de Mané Urbano durante os exercícios de 2014 a 2016 se manteve sempre acima do permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Não podemos praticar os atos mencionados no artigo 22, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal, observar as exceções previstas na própria lei. Somado a isso, foi verificado que o gestor realizou no exercício de 2015 e 2016 a nomeação e convocação de 56 candidatos aprovada em concurso público decorrente do processo seletivo número 1, 2 e 4 de 2015 e o número 1 de 2016, para o seguinte cargo, um motorista, um educador social, um nutricionista, um psicólogo, nove serventes e 43 professores. Pagamento de hora extra durante todo o exercício no valor de 7.914 e 80 e nomeação de 82 cargos em comissão durante o exercício de 2015 e 2016. Por fim, considerou que o gestor praticou os atos acima enumerados de forma irregular pois está em desacordo com a previsão descrita no artigo 22, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal e a municipalidade encontrava com a despesa de pessoal no percentual de 71,73% no terceiro quadro de mérito de 2014, permanecendo assim acima dos limites. Ou seja, o primeiro quadro de mérito de 2015, 69,86, o que pediria de realizados que acarretasse despesa. Ao final, opinando pela aplicação de multa ao gestor em face das ações, comentaram a despesa de pessoal antes mesmo da adoção de medidas para a recondução do excesso do limite de despesa com o pessoal. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Oliveira, manifesta a folha 44. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Fiscaliza-se a existência de atos nulos de admissão de pessoal por descumprimento à Lei Complementar Federal nº 101,2000 no âmbito do Poder Executivo de Manoel Urbano, sob a administração do senhor Alianut Silva, ex-prefeito. A instrução listou alguns feitos sobre a prática na origem e exercícios anteriores, bem como demonstrou que a despesa de pessoal da unidade, apesar de alguma oscilação, desde o terceiro quadrimestre de 2014 até o fim de 2016, sempre esteve acima de seu limite máximo, impedindo o aumento ordinário do gasto. Houve dois concursos públicos no período e convocados 56 servidores, além de investidas 82 pessoas em cargos em comissão. Ademais, foram abertos quatro processos seletivos para a contratação temporária e pagos R$ 7.914,80 de horas extras. Concluiu, segundo a inspetoria, que as investiduras efetuadas não se enquadravam, na exceção da parte final do item 4, do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Citado o responsável, não houve resposta. Isto posto, sugerimos excepcionalmente a manutenção dos ingressos decorrentes de concurso público, dada a presunção de veracidade dos atos, boa fé dos beneficiários e confiança na administração pública, sem prejuízo de cobrança da redução da despesa, conforme determinação do artigo 23, da citada Lei de Responsabilidade Fiscal, e de aplicação de multa correspondente aos atos praticados, a teor do inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e ainda de multa, com base no artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.028, barra 2.000, e de envio do assunto a conhecimento do doutor Ministério Público e Estadual, decreto-lei nº 201, barra 67, artigo 1º, inciso 13. É o pronunciamento. Uma palavra nova para a conselheira relatora para proferir o seu voto. Senhor presidente, e aqui eu queria provocar de novo uma discussão dentro do Tribunal de Contas com relação às prefeituras, porque eu venho votando divergente em todos esses processos aqui dentro do Tribunal, e eu acho essa discussão, ela é bem procedente. Por quê? Nós temos aqui um desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, Manoel Urbano é um caso complicado. É um município que tem muitos servidores, muitos servidores na prefeitura. Teria que ter uma ação bem mais focada nesse município. Mas eu lembro que o prefeito esteve aqui, na frente da gente, e ele colocou que ele preferiria responder qualquer tipo de processo do que ser morto em Manoel Urbano, tendo que demitir, lembra bem, não foi o Malheiro? Tendo que demitir alguns servidores. E no período de dois anos, eu acho até que ele foi coerente. Acho que a quantidade de carros comissionados é alta, é 80 em dois anos. É alta. Eu acho que deveria trabalhar com as pessoas que são muitas dentro daqueles municípios. mas veja que o que ele teve que contratar em dois anos foram contratações que são exigidas. Isso é que eu queria fazer essa discussão aqui e gostaria muito que a AMAC ela estivesse muito atenta a essa questão, porque tem hora que eu tenho pena dos prefeitos, tenho pena mesmo. porque, veja só, a contratação aqui é exigida por lei. Ele não tem, se ele não tiver aqui o psicólogo, ele não pode abrir nenhum, nenhum programas daqueles que têm atendimento a crianças com problema com droga, aqueles programas exigidos não têm condição. Nutricionista, se ele não contratar um nutricionista, ele vai responder pela questão da merenda escolar. Então, ele, nesse período de dois anos, ele contratou, ele estava bem acima, mas ele contratou exatamente, ele contratou, mesmo tendo, ele contratou um motorista, um educador social, um nutricionista, um psicólogo, nove serventes e 43 professores. ele não funciona também sem essa situação. É bem interessante essa discussão, porque ele só mostra esse lado, mas o outro lado, que é o lado da obrigação deles de retirar os comissionados e aqueles que não são necessários à gestão, esse lado eles não trazem. E esse lado que nós, como corte de contas, precisamos enxergar. Dá a prioridade, como a V. Exª bem está dizendo no seu voto, mas exigir a obrigação dele de que ele retire os desnecessários para realmente poder contemplar as áreas essenciais que a população necessita. Nós não podemos simplesmente dizer, vamos deixar porque precisa, não. E o outro lado? E a senhora está coberta de razão, mas aí, conselheira, eu queria perguntar, qual é o necessário? O Tribunal de Contas tem esse dado? Nós não temos esse dado. Os comissionados, nós temos certeza que tem o excesso, e que é possível o Tribunal, em cada município, ele fazer sua... Você vê, quando o prefeito Ali pegou, do outro prefeito, Manuel, ele já tinha, nós não conseguimos, olha só como é uma bola de neve. Quando o prefeito Manuel estava lá, que fez o concurso, nós não tivemos peso, nós, o Tribunal de Contas, para fazer com que não tivesse aquele concurso. Aquele concurso foi feito, o prefeito, numa questão social do município, que não produz, que é tudo ligado ao serviço público, tudo, tudo. Ele disse, eu não demito, porque se eu demitir, eu vou ser morto. Ele disse, na frente de todo mundo, e olhe lá se não vai, conselheira, tu imagina. E Manel Urbano, o que que tem? Manel Urbano tem o FPM, ele tem o Fundeb, e tem o dinheiro das aposentadorias. Não tem de outra coisa. A maior quantidade de índios passam justamente por Manel Urbano, que tem uma dificuldade danada de conflitos entre os índios com os ribeirinhos. É o maior local de conflitos junto com Sena Madureira. Então, eu particularmente vou dizer uma coisa. Enquanto nós, do Tribunal de Contas, não fizermos uma conta direitinho de quanto é o tamanho dos municípios, qual é o tamanho dos municípios, qual a quantidade hoje de professores que estão dentro dos núcleos, qual a quantidade de servidores que estão recebendo sem trabalhar, qual a quantidade dessas empresas. Conselheira Dulce, eu era presidente do Tribunal de Contas, no período que eu fiquei, e nós fomos fazer uma inspeção lá na Cageacre. Lá na Cageacre. Lembro como se fosse hoje. Era sete e pouco da manhã, acho que oito horas. Os técnicos lá da terceira chegaram lá. Em 20 minutos, em 20 minutos, apareceram cento e poucas pessoas que nós não sabemos de onde, de ligações. Tinha 20 e poucas pessoas e começaram a aparecer gente. Então, o que eu questiono é que a gente é muito forte com as prefeituras, muito forte com as prefeituras, mas com o governo do Estado a gente não consegue ter essa mão de carrasco que o Tribunal de Contas tem com relação às prefeituras, a gente não vê essa mão de carrasco com o governo do Estado. E vou dizer mais, não é só o Tribunal de Contas do Estado do Acre. A maioria dos tribunais de contas a nível de Brasil, a gente vê isso com as prefeituras, é muito forte, com o Estado não tem tantas essas coisas. Então, a gente tem essa situação nas prefeituras, mas a nível de empresas, a gente vê essas empresas que hoje vão, 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 o governador não toma nenhuma iniciativa com relação às empresas para que elas passam a ter eficiência a nível de serviço público. Então, com relação a isso, eu não consigo ter meu voto, meu voto fica extremamente prejudicado, porque eu não consigo saber o tamanho hoje do município. Qual o tamanho do município? Qual é o tamanho que realmente a gente quer daqueles municípios? Meu voto vai no sentido de notificar o senhor Altanizio Talmaturgo Sá, prefeito atual de Manoel Urbano, para que reconduzas as despesas de pessoal para o patamar exigido, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o limite atual de despesa com o pessoal do Executivo Municipal encontra-se no percentual de 68,63. Notificar o senhor Alianute Silva, prefeito, à época do município de Manoel Urbano, acerca do teor dessa decisão, encaminhar a DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura a este respeito e a obrigatória redução da despesa de pessoal do Executivo Municipal, remessa do apurado, nesse feito, à Câmara Municipal de Manoel Urbano para conhecimento e acompanhamento que entenda e pertinente, que tenho chamado a atenção também do Parlamento, tanto o Parlamento Estadual como o Parlamento Municipal, que deve atuar nesse sentido e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o meu voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu voto pela anualidade dos concursos, eu voto pela aplicação de multa de 14.280, comunicação à Câmara Municipal, Ministério Público e ao Tribunal de Justiça que deram vantagem a derrubar as nossas cautelares. E dando prazo para cumprimento da nossa decisão, voltar à situação inicial. meu voto. 30 dias, excelência, não precisa mais aí do lado. Conselheiro Antônio Baleiro. Excelência, eu acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto, entendo a colocação da nobre conselheira Nalu, é coerente, estamos num momento difícil, inclusive ele não é só para as prefeituras, para o Estado, é uma situação do país inteiro e ruim com a lei do jeito que ela está e pior sem ela. Porque se do jeito que está, nós já vemos Rio de Janeiro sem pagar a folha, Rio Grande do Sul sem pagar a folha, Minas, Minas Gerais sem pagar a folha, Rio Grande do Norte sem pagar a folha, Espírito Santo sem pagar a folha, imagina se nós não tivéssemos a lei, aí ainda ficaria pior. E eu concordo, nossa força é reduzida, já houve época em que eu, quando cheguei ao tribunal, às vezes eu não sabia exatamente o tamanho nosso, mas hoje eu entendo e nós somos um tribunal administrativo, às vezes somos guarda de trânsito. Multa, porque furou o sinal e nada além disso. Não somos os encarregados de dar pena, não somos os encarregados de fazer a correção, somos os encarregados de preencher o talão. e nós temos que nos reduzir e ser exatamente do tamanho que a instituição nos é definida. E é correta essa posição, o prefeito Manoel Urbano, ele vinha aqui e era muito interessante que ele declarava para nós, não, não vamos fazer isso. Como é que eu vou reduzir? Eu vou ser morto, eu não, eu vou pagar as multas todo dia de vocês. Eu morro politicamente. E ele não conseguiu nem ir para a reeleição, não conseguiu nem apoio para a reeleição, exatamente porque ele não conseguiu definir o caixa. Me lembro que um dia nós perguntávamos ali no cafezinho, nós conversando, eu gostava muito de conversar com ele, era um senhor muito educado e atencioso e boa conversa. E com essa situação de uma despesa de pessoa incontrolada, falta dinheiro para as demais situações. E um dia eu perguntei para ele, olha, me diga o seguinte, prefeito, como é que o senhor faz quando o senhor tem um munícipe doente? O senhor não tem dinheiro, o senhor não vai reduzir, o senhor não vai reduzir despesas. O senhor está me dizendo, quando eu tenho um munícipe doente, como é que o senhor faz? O senhor não tem dinheiro? Porque ele dizia que não tinha dinheiro para pagar combustível, ele dizia assim, ah, eu faço uma vaquinha com o secretário de saúde, nós dois abastecemos a ambulância e mandamos ele para o Rio Branco. Porque não adianta se o município não conseguir fazer caixa, como qualquer outra empresa, ele está fadado ou em sucesso. E quem paga por isso não é o gestor, quem paga por isso é o cidadão comum, que não sabe nem da conta, nem da lei de responsabilidade fiscal, mas ele queria ver suprido as suas necessidades e as suas, aqui os serviços básicos. e infelizmente é isso, se não houver uma redução e hoje não há mais correção sobre logística em modos de procedimento. Seria muito bom que os problemas do país fossem assim, nossa camada de asfalto está errada, porque ao invés de 5 centímetros teríamos que botar 15. Erro de projeto, erro de serviço, seria fácil corrigir, chama alguém que entende, mas não é. nosso problema hoje é de organização de despesas, como nós chegarmos em casa e dizer assim, olha, vamos ter que cortar no supermercado, vamos ter que cortar, é esse o nosso problema e nós não o enfrentamos, nós não estamos enfrentando isso e por isso, se nós fizermos uma projeção para os municípios, para os estados, para o país, não há nenhuma notícia que nos faça fazer uma projeção de subida, porque nós mantemos as mesmas regras de não cortar despesas, de não fazer o dinheiro sobrar, por todas essas situações, inclusive, as situações extremamente razoáveis colocadas pela conselheira Nalu, eu entendo, e o duro é que quanto mais nós demorarmos, mais amargo será o remédio, não é, é como em casa, a economia é muito interessante porque ela é proporcional ao tamanho do ente que nós estamos resolvendo e falando, se nós falarmos de uma família, ela é desse tamanho, mas se resolve do mesmo jeito, se nós falarmos de uma instituição, ela é maior, mas se resolve do mesmo jeito, e se nós falarmos de um país, muito maior, mas se resolve do mesmo jeito, a Grécia está aí, hoje nós nem ouvimos mais falar na Grécia, por quê? Porque ela está pagando as contas, mas olhamos dentro para ver o preço que isso custou, quantas pessoas na rua, quantos velhos sem aposentadoria, quantas crianças sem escola, quantos roubos dentro de Atenas, está nos jornais, e por que isso? Porque se demorou a tomar o remédio, quanto mais tarde, mais amargo. Então, como nós, nós nesse caso, funcionamos como oficial de trânsito, nós não podemos deixar de votar nesse sentido, então, nesse sentido, e pedindo já perdão pelas delongas, eu acompanho na íntegra o voto do nobre conselheiro José Augusto. Sra. Marilu, só fazendo uma correção com relação ao prazo, normalmente o prazo nós damos não é de 30. É porque aqui não cabe prazo. Por quê? Porque o prazo está dado no RGF dele, eu só tenho que dizer para ele, olha, não é prazo para se ajustar, você tem que se ajustar, porque o prazo dele não é o deste decisão. Ele tem um prazo para fazer a correção, ou seja, retirar e tudo, e fazer esse comunicado à... É, então, geralmente nós temos votado assim, então, pela nulidade, conforme colocou o novo conselheiro relator, pela notificação atual gestor para voltar aos valores anteriores, caso ainda permaneçam além dos limites. E é como nós temos votado sempre, porque ele, na realidade, já está sujeito, porque como ele está há um ano e pouco já na gestão, ele já está sujeito aos prazos da lei de responsabilidade fiscal pelos RGFs. RGFs. Nós não... Só uma coisa, senhor presidente, nós não sabemos nem se o Altanísio, o atual prefeito, ele já anulou esses concursos, esse concurso foi de 2012. É, é bem... Nós não sabemos nem... Senhores, senhores... Mas nós não estamos... Nós não estamos... Nós não estamos fazendo outra coisa a não ser comunicar a nulidade. Se ele já fez, ótimo. Se não fez, vai ter que fazer. Mas como é que ele vai fazer anular o processo que foi de 2012, 2013? Eu não... E se continua. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Senador Guilmar, eu só vou pedir que atualmente, já que isso aqui agora é público, assim, de rádio, que as pessoas hoje procurem os relatores, não me procurem para tratar certas situações como essa questão de nulidade de concurso. porque se a gente for tratar de nulidade de concurso concomitante, aí tranquilo. Mas nulidade de concurso que foi de 2012, 2011, 2010, não me procurem, a não ser que eu seja relatora. Porque o que eu vou dizer que nós vamos dar nulidade de alguns que já até são de um ano, tudo, eu não sei. Tranquilo. E o voto do conselheiro Antônio Cristóvão. Sr. Presidente, eu acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto, que é como essa corte tem votado, e o ajuste é que ele retorne também aos limites da lei de responsabilidade fiscal. E quando, como disse mesmo o nobre conselheiro Malheiros, o remédio, como poderia ser dado no elixir paregórico, lá no início, que só é para a dor de barriga, já pode ser até um transplante, e não dá mais o que se fazer. E com a nobre conselheira Nalu Maria, eu fiz uma conta que é muito simples, já dos números que ela pôs no voto em relação à Prefeitura de Manoel Rubano, ele tinha 80 e poucos cargos comissionados, e fez um concurso contratando 40 e poucos professores, quer dizer, dos 80 e poucos comissionados, se ele tivesse tirado 40, estava ajustado com 40 cargos comissionados na Prefeitura, trazia os 40 para o concurso, e ele não o fez para não tirar os comissionados, já que a lei diz que é para tirar. Era o prefeito então, não era ele. O prefeito da época, que teria que ser feito. Se não foi feito, faça-se. Conselheiro Ronald Polo. Sr. Presidente, a sensibilidade da nobre relatora é muito alta e realmente os municípios passam por esse momento e nós não tivemos a capacidade naquele período, naquele momento, de acompanhar como hoje nós ainda estamos focados em temas muito amplos e não findamos enxergando o detalhe. Muitas vezes o bicho se esconde no detalhe. Recentemente, você me botou a missão de discutir aqui, junto com o pessoal da TI, um novo olhar. E os técnicos estão cada vez mais convencidos aqui no tribunal de que nós temos que focar onde estão os desafios que a gestão pública regional precisa enfrentar. Um deles é a despesa de pessoal. E nós temos sistemas agora que precisam cada vez mais enxergar com detalhe e, em tempo real, chegar lá e informar o gestor. Ou seja, nós precisamos nos envolver na governabilidade. Não precisamos esperar que aconteça o erro para a gente chegar lá. Ou seja, esperamos que os outros errem e ficar com aquela filosofia de ser respeitado pelo mal que se pode fazer e não pelo bem. Nós acho que nós devemos mudar a filosofia de ser respeitado pelo bem que se pode fazer. Eu sempre divijo um pouco do conselheiro Malheiro, eu quero, com todo respeito, nove conselheiros, mas uma economia individual, uma economia familiar, uma microempresa, nunca vai se comparar com uma era em que nós estamos, em que nós estamos praticamente com todos os setores econômicos monopolizados e oligopolizados. O grande debate do século XXI que está se levantando é o que nós vamos fazer com o Estado. Com o Estado. O Estado nunca teve aquela concorrência ideal, nunca houve, sempre houve políticas definidas por um Estado, por uma sociedade. E na região nossa, na nossa região, América Latina, nós sempre adotamos os remédios de fora. Consenso e gosto foi o mais claro, o último que houve. adotamos e estamos pagando preço agora. O preço, destruímos toda a nossa capacidade de planejamento, todo o nosso olhar de nos inserir no processo internacional de divisão do trabalho de forma diferente e hoje está aí. Em vez de termos empregos industriais, a economia nossa tinha uma produção industrial acima de 30%, hoje está com 11%. E esse desemprego aqui estão ocupando os espaços que, se não tem trabalho, vão vender outras coisas. Então, a economia, ela não é uma ciência que é, você pode, como é a matemática, a engenharia, até a engenharia, você vê que tem os erros, sempre você deixa margem para erros e, em qualquer situação, você sempre está distribuindo erro, mesmo nos cálculos mais minuciosos, você distribui erros. na economia, não, é uma ciência política, economia política e nós adotamos os receituários que vêm de fora, o evangelho que vem de fora. O evangelho é esse para vocês, se você não lê, é esse evangelho, essa cartilha, você está fora. então, e quem fez, e quem fez o dever de casa que foram os asiáticos, usaram bem o Estado, está aí, estão muito bem e nós, quando usamos bem o Estado, nós fomos muito bem, crescemos acima de 5% ao ano, mas, quando adotamos o receituário de fora, o Estado não serve, chegamos ao ponto dessas últimas que a despesa tem que ter um limite, a despesa pública, já pensou? Isso não existe, no entanto, a despesa financeira não tem limite, não tem limite, tanto é que a nossa grande despesa não é essa despesa que é dos programas sociais, do Estado de Mão e do Estado Social, é a despesa financeira, que não passa nem pelo Congresso Nacional, é o cupom que define, aumenta a taxa de juros, como é que vai atacar a inflação, enfim, por isso que eu faço a divergência da V. Exª, que não dá para comparar uma unidade familiar com uma unidade estatal, porque a estatal ela se envolve num processo mais amplo da economia que ela está oligopolizada, uma economia familiar, ela não entra na família. o dinheiro tem que sair de algum lugar para pagar, senão fica um buraco. Ou estatal, ou familiar, se não pagar, não tem dinheiro para pagar, fica um buraco. Nem sempre é assim, você pode antecipar bem-estar se endividando, se endividando, e você, e as dívidas, e as dívidas estão no passivo e no ativo, apenas precisamos usar corretamente os nossos recursos e o nosso equilíbrio político. A outra coisa é que nas crises, nas crises, países, nós deveríamos aprender, como diz o pessoal, com países como a Itália. Agora, na crise, o Estado, praticamente, aquele Estado, em 50 anos, eles tiveram, em 50 anos, 80 governantes. No entanto, o que aconteceu? O país cresceu, o país melhorou. e nós aqui apostamos, bom, a saída lá, que não é tempo para a gente discutir isso, o país melhorou, e nós aqui apostamos tudo no Estado e falamos que o Estado tem que ser mínimo e culpamos o Estado. Se culpamos ele, deveria ser grande e não o Estado mínimo. Por isso, conselheiro, eu tenho essa divergência, assim, nesse sentido, mas eu continuo achando que o grande debate é o Estado, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser focado, ele tem que trabalhar com todas as forças da sociedade civil e do mercado e direcionar para onde ele quer ir. Então, nesse sentido, mas focando aqui, conselheira Nalu, como o tribunal tem trilhado esse caminho de fazer, chegar tardiamente nos assuntos e fazer o ajuste das contas de forma tardia, eu vou acompanhar sem a multa de 14 mil, uma multa de 3 mil reais, 3.500 reais, é o meu voto. É sobre... 3.570. Se você acompanha o voto da nobre conselheira, relator ou do Zé Augusto? Do Zé Augusto, diminuindo a multa e fazendo o ajuste, menos... Só, presidente, aqui para fazer uma defesa aqui do nosso tribunal, essa corte de conta tem tomado as suas providências com comitante, inclusive no último ano de mandato, para o primeiro ano de mandato, agora o último, essa corte entrou com todas as cautelares nas prefeituras para que reduzisse lá os limites de gasto pessoal. Foi feito todos os levantamentos e esse tribunal deu as cautelares para todas as prefeituras. e a justiça foi lá e derrubou. Quer dizer, esse tribunal fez o seu dever e já há muitos anos essa corte de conta vem no final de cada mandato e no início de cada mandato saem aqui todos os técnicos do tribunal junto com a escola de contas dando palestra lá para os prefeitos que estão assumindo e que estão saindo o que eles devem fazer e tem na discussão os limites de gasto pessoal. Então, a corte de conta nossa tem tomado as suas providências e levado ao conhecimento aos prefeitos que estão assumindo e isso já há muitos anos essa corte de conta tem que fazer de isso quando todos nós vamos aos municípios nesse sentido e nesse último mandato nós temos nós temos todas as cautelares às prefeituras com os limites estourados quer dizer nós estamos fazendo com o comitante o nosso dever está correto conselheiro Cristóvão eu mesma nos encontros eu disse não contrate quantos a gente vai poder vocês não vão poder contratar nenhum mas esse aqui o senador Guilmar e outros que nós estamos fazendo nós estamos anulando atos de 2011 2012 2010 e aí nós não temos como eu queria eu queria discutir essa situação dessas decisões que nós estamos fazendo que são decisões que não ela não tem sentido porque nós estamos anulando nós nem estamos sabendo se foi anulado ou não foi anulado essa é que é a situação agora o senhor está correto que nós perdemos desde 2016 2017 nós entramos com cautelares e perdemos aí inclusive os prefeitos eles ficam numa situação também complicada porque tem uma decisão do tribunal de dizer que não pode tem uma decisão da justiça dizendo que faça e há um pedido inclusive do ministro um pedido ordem do ministério público estadual dizendo que ele tem que fazer concurso então nós temos toda essa situação agora essa aqui como essa aqui como de senador Guilmar e de outros municípios ela não pode porque a gente o que eu queria chamar a atenção Malheiro e eu assim eu sempre porto a você porque a gente conversa acaba ficando aqui e conversa e conversa a gente conversa muito por quê? porque eu queria dizer assim que nós temos decisões e decisões sobre a lei de responsabilidade fiscais e essa questão de atos nulos o ato nulo concomitante é saudável é correto é preciso mas o ato nulo de 2010 2011 2012 a não ser a multa que aí o tribunal ele como é que nós vamos pedir porque nós nem inclusive nas nossas decisões nós estamos sabendo se eles ainda estão ou não um exemplo eu não sei se esse pessoal esse psicólogo ainda continua eu não sei se esse nutricionista continua esse educador social como é que está a questão dos professores um exemplo eu desculpa até para o senhor presidente mas o que é que estamos o que é que eu estou fazendo hoje com os quatro municípios que eu estou trabalhando eu estou pegando na prestação de contas nós estamos junto com a segunda IGCE junto com o GUI com a ACMIRPS nós estamos pegando um setor dele um exemplo Bujari nós vamos trabalhar com a merenda escolar então nós vamos ficar em cima da questão da merenda escolar com o comitante do ano que eu vou fazer a prestação de contas o senhor não lê a lei de responsabilidade fiscal dizendo que dos quadros médicos que nós temos que fazer eu sei eu só sei que atos nulos com relação a isso causa insegurança jurídica eu acho que é eu sou uma pessoa que não que acho que não deveria a partir de hoje colocar ninguém no serviço público acho inclusive votei contra o tribunal de contas criar um um gabinete militar que eu acho um absurdo um absurdo votei contra mas eu acho que depois que estamos depois que está e passou um ano dois anos eu não vou tirar ninguém não vou porque depois de um ano dois anos eu acho que cria insegurança jurídica para o cidadão que já está lá porque que não foi feito antes eu tenho esse e esse é o entendimento que eu tenho desde que eu sou servidora pública desde que eu sou servidora acho que a partir de hoje a partir de ontem não deveria contratar mais ninguém não dá mais para contratar ninguém no estado do Acre então não vamos contratar mas fazer uma anulação de atos nulos lá de 1910 2010 2000 aí eu não sou a favor não eu o conselheiro Cristóvão saiu esperar ele voltar mas se se eu fosse gestor eu acompanhei uns eventos em Brasileia se eu fosse gestor e fosse usar as palestras do tribunal não me ajudaria em nada isso eu uma prefeitura eu aproveitaria ali só para vim aqui botar a cara porque dali espremendo não me ajudaria em nada é a minha opinião eu quero dizer o seguinte na realidade se nós nos atestamos ao voto era melhor porque senão nós vamos criar aqui uma uma polêmica bem maior sobre nada a ver com o nosso voto o conselheiro polaco não ajudaria em nada óbvio não ajudaria em nada porque ele entende tudo graças a Deus ele é um cidadão que conhece as leis que conhece como deve fazer conhece o serviço público perfeitamente mas aqueles pobres coitados que estão ali em Epitácio Holândia em Brasileia no PURUS eles ajudam e ajudam muito sim e a avaliação é contrária ao conselheiro do Malé avaliação do não tem a dúvida disso aí o outro questionamento nobre presidente com todo o respeito mas eu vejo assim que nós vamos para mostrar os efeitos da lei e não a situação concreta de como é a vida daquele município os dados as projeções as tendências informações que que deveriam ser repassadas estão na forma de dados tanto lá quanto aqui então nós não temos assim clareza para onde seguir uma instituição que tem profissionais de alto nível e que nós deveríamos ter pelo menos o mínimo de coordenação na na forma de atuar com prefeituras com sociedade e com e conosco é nesse sentido que eu falo não é por saber eu não sei eu também estou perdido porque não existem informações existem dados não discutimos tendências é cada um dar sua opinião eu posso dar minha opinião em cima de um dado município mas ele cientificamente não está consistente a própria contabilidade que está aqui que está conosco que chegam aqui os lançamentos no diário quando a gente gera os relatórios eles não são coerentes então nós precisamos e aí é uma é a crise que nos que nos leva a repensar que tipo de povo nós criamos que tipo de instituição nós enxergamos eu não estou querendo aqui dizer que eu sei eu não sei e posso até saber teoricamente mas empiricamente não sei não tenho certeza de saber eu posso opinar mas com não com ninguém tem certeza de nada mas pelo menos com tendência a ter informações empiricamente organizada para poder dizer olha podemos superar a crise atual dessa forma é nesse sentido que eu falo eu até te entendo perfeitamente o nobre conselheiro mas eu quero dizer o seguinte que nós pelo menos vamos de acordo com o que manda os nossos mandamentos legais ou seja nós seguimos a lei se a lei está ou não errada não cabe a nós estarmos discutindo a lei mas nós seguimos realmente nós seguimos a lei sabermos tudo é difícil mas veja bem o que é que o que normalmente os religiosos ensinam o pai nosso se tu sabes o pai nosso não precisa nem você saber a bíblia toda mas saiba pelo menos o pai nosso é isso que nós estamos ensinando aos nossos prefeitos é eles iniciar pelo menos uma 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 visão de como vai ser como é que são as leis como devem aplicar as leis é isso que o tribunal de contas está fazendo porque se não fizer nem isso aí fica muito difícil com a palavra do nobre conselheiro Antônio Malheiro Obrigado Excelência apenas me atendo ao voto e para que fique claro o nosso voto não determina a nulidade de nenhum concurso tanto é e a nossa decisão que a decisão é assim comunicar ao gestor a nulidade dos atos de pessoal praticados no período de acordo com o LRF comunicar ao gestor a nulidade porque nós não temos poder para declarar a nulidade de um ato que gera direitos que quem fala é o judiciário e por que que nós comunicamos a nulidade dos atos porque a lei diz assim é nulo de pleno direito o ato que provoque o aumento da despesa de pessoal e não atende o limite legal de comprometimento da despesa de pessoal então assim nós estamos comunicando a nulidade tanto é que eu costumo até dizer para os prefeitos o seguinte você não quer você quer tornar esse concurso nulo você quer ficar com essas pessoas então corte em outro lugar e qual é a dificuldade é que eles nem querem cortar este nem o outro lugar e nós não nos cabe nós podemos até discutir que a gente entenda a dificuldade do prefeito mas não nos cabe discutir mas na hora de decidir nós não podemos extrapolar a lei então é isso que eu queria deixar claro que o tribunal não determina a nulidade dos atos ele comunica a nulidade dos atos porque assim está escrito na lei então é só esse esclarecimento para que não fique a ideia de que nós estamos declarando atos anteriores não eles já nasceram nulos porque a lei assim o disse olha esse ato já nasceu nulo então nosso então o nosso voto e é o voto do conselheiro José Augusto é comunicar a nulidade dos atos de pessoal praticados no período de acordo com a lei de responsabilidade escala então é nesse sentido e é só para fazer esse pequeno esclarecimento é bem rapidinho o conselheiro Valmir que agora eu me lembrei de quando eu estou assistindo o julgamento sabe aí toda vez que eu estou assistindo o julgamento quando termina o julgamento que eles dão a decisão aí eu pergunto para o meu vizinho assim do lado o que foi que decidiu porque a mesma coisa o conselheiro Valmir o conselheiro Malheiro Malheiro ele acabou ele acabou não o tribunal de contas não anula ele comunica que o ato já está nulo ele já foi nulo ele nem poderia ser ele nem poderia existir mas eu continuo com todo respeito ao povo do direito porque olha o jogo das palavras o jogo das coisas eu acho muito bonito mas com todo respeito em votação continua a votação conselheira Dulcinea Benício de Araújo senhor presidente eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto decisão decidiu por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria passamos ao processo 23.997 continua como relatora nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trato presente processo do pedido de revisão da decisão contida no processo administrativo 35.279 de 2017 que teve como pedido o deferimento de concessão de auxílio saúde a servidor inativo dessa cor de conta instituído na forma da lei 3.126 de 2016 o senhor Heitor da Silva Pereira resignado com o deferimento da decisão proferida monocraticamente no referido processo administrativo protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão conforme se depreende a folha 2 dos autos e certidão de folha 4 nas razões recursais em síntese formulou o pedido comparo no artigo 40 parágrafo 8 da constituição federal o qual segundo o recorrente estendeu aos pensionistas as vantagens concedidas aos servidores ativos de forma geral independentemente do atendimento de qualquer requisito que não seja o mero exercício da função por fim postulou a reconsideração da decisão pleiteando o deferimento da extensão do auxílio saúde retroativo ao tempo da publicação da lei processo distribuído em 1 de 9 de 2017 em cumprimento ao despacho de folha 5 foi encaminhada a diretoria de auditoria financeira orçamentária que se manifesta na 4ª inspetoria geral de controle pelo recebimento do presente recurso por ser próprio intempestivo para no mérito legal e provimento uma vez que a lei 3.126 de 2016 tem natureza idenizatória e consequentemente possibilita a incorporação dos proventos ministério público de conta por meio de sua ilus procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta as folhas 18 e 20 é o relatório senhor presidente com a palavra ministério público de conta para o seu pronunciamento trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Heitor da Silva Pereira servidor aposentado deste tribunal em desfavor da decisão contida no processo administrativo número 35 279 2017 que lhe indeferiu a extensão do auxílio saúde concedido pela lei número 3.126 barra 2016 o recorrente sustenta em síntese que a decisão contraria o parágrafo 4º do artigo 40 da constituição federal a jurisprudência do supremo tribunal federal acerca do tema e que o mesmo benefício foi concedido ao corpo especial do tribunal inclusive aos inativos análise técnica procedida concluiu que o auxílio saúde instituído pela lei número 3.126 tem caráter indenizatório e é devido exclusivamente aos servidores ativos do tribunal conforme o seu artigo 1º e o entendimento do supremo tribunal federal de que a concessão de verbas indenizatórias aos ativos não são extensíveis aos inativos ademais verificou quanto a concessão do referido auxílio aos membros da corte inclusive aos inativos que tem amparo em legislação diversa o processo foi encaminhado inicialmente a este órgão em 14 de 11 de 2017 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do regimento interno do tribunal de contas foi suspenso no período de 11 a 15 de dezembro em virtude de férias da signatária no do recesso natalino bem como no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro também por motivo de férias foi devolvido em 15 de fevereiro de 2018 para a juntada do processo originário e retornou em 20 de março de 2018 inicialmente observa-se que o peticionário é sucumbente e foi cientificado da decisão administrativa em 1º de agosto de 2017 conforme se observa da folha 10 do processo e o feito certamente foi autuado como pedido de revisão por extrapolar os 15 dias para o pedido de reconsideração previstos na lei para os recursos das decisões do tribunal no entanto deixamos de efetuar um exame mais acurado da admissibilidade do pedido por entender que se trata de recurso nominado previsto no regimento interno do tribunal sem estabelecer prazo para a espécie além disso a nosso ver a matéria aqui tratada é de competência originária do pleno do tribunal a teor do inciso 3 do artigo 37 da lei complementar estadual número 38 barra 93 devendo ser conhecida no mérito verifica-se que a questão central aqui retratada não diz respeito ao caráter indenizatório ou remuneratório da verba pleiteada mas se a mesma é extensível aos servidores inativos do tribunal especialmente aqueles amparados pela paridade concedida pelo parágrafo oitavo do artigo 40 com redação conferida pela emenda constitucional número 20 barra 98 do exame das argumentações do peticionário e do julgado em que se baseou o pedido que reconhece a autoaplicabilidade da redação original do parágrafo 4 do artigo 40 da constituição federal estendendo aos inativos as vantagens de caráter geral concedidas aos servidores da ativa observa-se que tal não se aplica ao caso em tela pois a norma que concedeu o benefício aos servidores do tribunal restringiu sua aplicabilidade aos servidores em atividade lei 3.126 barra 2016 alterada pela lei número 3.285 barra 2017 a jurisprudência do supremo tribunal federal que melhor se enquadra ao caso é aquela que não reconhece ao poder judiciário sem função legislativa estender benefícios aos servidores com fundamento no princípio da isonomia vazada na súmula 339 no entanto embora reconhecendo a impossibilidade de deferimento do pedido na via administrativa não parece aceitável que no mesmo órgão o mesmo benefício tenha tratamento diferenciado posto que concedidos por normas distintas o dos servidores pela norma citada e o do corpo especial amparadas na extensão dos benefícios dos magistrados aos conselheiros do tribunal e dos membros do ministério público aos procuradores aos magistrados e servidores do judiciário local o benefício do auxílio saúde de natureza indenizatória foi concedido por lei aos servidores ativos e aos inativos não havendo qualquer óbice a que se faça essa extensão aos servidores inativos do tribunal de contas através de lei nos termos do inciso 10 da constituição federal de 88 atualmente até por conta das limitações orçamentárias e financeiras observam-se inúmeras situações para conceder benefícios apenas aos servidores em atividade ao invés de se promover a revisão ou a correção da remuneração que atingiria a todos no entanto não podemos jamais esquecer que a prevalecer o fluxo natural da vida todos seremos inativos um dia devendo ser um alerta a todos os servidores e também as entidades de classe da necessidade de lutar em prol do interesse geral ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito para que a matéria seja tratada pelo plenário no sentido de encaminhamento da correção via alteração legislativa bastante para tanto suprimir a expressão aspas que será concedido exclusivamente aos servidores ativos é o pronunciamento com a palavra nobre conselho relatora obrigado senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpre informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pelo qual o dele conhece e passa a análise do mérito nesse caminho cumpre informar primeiramente que o recurso pretende estender o auxílio saúde ao servidor inativo de acordo com a lei 3.126 de 2016 que regulamenta a matéria verifica que foi conferido auxílio saúde o caráter de verba indenizatória tendo em vista que seu objetivo é o ressarcimento dos valores despendidos pelo servidor em atividade com sua saúde se não vejamos artigo 1º fica instituído no âmbito do tribunal de conta do estado do agro e tc auxílio saúde caracterizador indenizatório que será exclusivamente aos seus servidores ativo o valor mensal de 350 conforme regulamentação do tc necessário esclarecer que a resolução tc 109 de 4 de abril de 2016 ao estabelecer os procedimentos para concessão do auxílio saúde no âmbito dessa cor de conta em seu artigo 1º declara o caráter indenizatório de verba a quem se destina ao dispô artigo 1º regulamentar o procedimento para concessão do auxílio saúde de caráter indenizatório aos servidores ocupantes de cargo efetivo e de provimento em comissão integrante do quadro pessoal do tribunal de conta do estado do acro e a estes cedidos no efetivo exercício das atividades no cargo do âmbito do tribunal interessante observar ainda que na simples leitura do artigo 4 da referida resolução podemos compreender que o servidor beneficiário do direito ao auxílio saúde perderá esse direito quando viesse aposentar na seguinte forma artigo 4º o servidor beneficiário perderá o direito à percepção do auxílio saúde nos seguintes casos primeiro exoneração demissão vacância de cargo aposentadoria ou sessão a outro cargo a entidade da administração pública no âmbito da esfera municipal estadual federal mesmo que com ônus para essa corte ainda que a sessão ocorra sem prejuízo de vencimento e vantagem a título de exemplificação contratamos sobre as verbas de natureza indenizatória a jurisprudência pátria dos tribunais superiores enuncia que é vedada a sua extensão a inativa nos termos do artigo 40 parágrafo 8º da constituição federal tendo em vista que essas vantagens não integram a remuneração dos servidores em atividade não se incorporando portanto aos provimentos de inatividade nesse sentido já decidiu o superior tribunal de justiça conforme se verifica e aqui tem o agravo mas eu vou só na parte que está agrifado e grifo nosso as verbas de natureza evidentemente indenizatórias não integram a remuneração e não se incorpora aos provimentos da inatividade esse é ainda o entendimento consolidado no superior tribunal federal aqui também tem o agravo regimental e coloca-se também a mesma situação por se tratar de verba indenizatória inclusive ainda nesse campo de argumentação exemplificação possível fazer alusão ao fato de que o STF editou a súmula vinculante 55 segundo o qual o direito ao auxílio alimentação dada sua natureza indenizatória não se estende a servidores inativos o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos o recurso o recurso do ministro relator limão e o maga vão manifestos argumentos que serviram como procedente normativo como visto foi determinante para a decisão da controvérsia a circunstância de estar-se no caso adiante de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de uma refeição diária e portanto devida exclusivamente ao servidor que se encontra no exercício de sua função não se incorporando a remuneração e por óbvio os provimentos de aposentadoria se assim é relativamente aos servidores ativos não poderia ser diferente em relação aos servidores que se inativaram antes da edição da lei instituído o auxílio em tela no que toca aos membros dessa corte de conta perceberem referido ao auxílio ressalte se tratasse de diploma legal divergente aquele que rege o subsídio dos mesmos não se aplica as mesmas disposições legais atinentes aos servidores dessa casa por fim diante do todo exposto conclui que levando em consideração a lei 3.126 de 2016 bem como a natureza indenizatória do auxílio saúde é consequente possibilidade de sua incorporação aos provimentos somado a observância da resolução TCE 109 e de acordo com a súmula 55 do STF resta impossível dar provimento ao recurso ora interposto assim sendo o voto conhecer o presente recurso para no mérito negar-lhe provimento dada a impossibilidade de extensão do auxílio saúde aos servidores inativos dessa corte de conta em razão da lei 3.126 de 2016 de natureza indenizatória e como consequência a impossibilidade de incorporação aos provimentos notificar o senhor Heitor da Silva Pereira recorrente sobre o apurado dessa decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto senhor presidente eu não posso ir a outro lugar não ser face à iniquidade eu acompanho na íntegra relatora inclusive era presidente do tribunal quando envio dessa matéria à assembleia legislativa o que às vezes é legal pode ser eu não sei quero citar outro nome mas existe legislativo judiciário com lei própria mas nós não temos a nossa assim sendo excelência parabéns pelo voto conselheiro antônio Jorge Madero excelência eu acompanho o voto da nobre relatora na íntegra mas em homenagem à visita que eu recebi hoje do requerente do doutor Heitor ele trouxe a lei da assembleia e uma decisão do supremo de 2012 que permitia essa extensão do ministro Dias Toffoli quando estava entrando no supremo então a nossa lei e ele quer isonomia com a lei da assembleia e a nossa lei diz exatamente o que disse a nobre relatora que fica instituído no âmbito do tribunal de contas o auxílio de saúde de caráter indenizatório mas diz assim que será exclusivamente aos seus servidores ativos o valor mensal 350 lei de 2016 e agora em 2018 então ele me trouxe a lei 3.378 da assembleia e que era isonomia mas a lei da assembleia diz assim além do vencimento do servidor ocupante de caro provimento efetivo do quadro pessoal da ALEAC para ajuste ao auxílio saúde mas no parágrafo terceiro diz assim o auxílio saúde concedido mensalmente aos servidores ativos inativos e pensionistas da ALEAC de acordo com a legislação pertinente ela define exatamente o que fazer na inatividade então cabe destacar que a regra é o seguinte tudo que se leva para a inatividade desde que não seja o salário principal tem que estar devidamente expresso em lei e aí ele trouxe para embasar isso uma decisão do Supremo de 24 de abril de 2012 do ministro Dias Toffoli que reconhece a auto a auto aplicabilidade da norma do artigo 40 parágrafo 4 da Constituição Federal redação original porque hoje já nem existe mais não tem mais e que permitia isso bom aí com base nisso ele faz a justificativa de que o o STF permitiria levar isso para a inatividade mas esta é uma decisão de 2012 a partir daí e acho que o ministro estava chegando talvez e portanto entendeu que naquele caso que era um caso de defensoria com relação ao auxílio de saúde para os defensores que atuavam em presídio ele entendia que depois ficava também alguma coisa remanescente mas a partir daí o Supremo se alinhou e todas as decisões posteriores aí essa situação negam e dizem assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento da exonomia inclusive do próprio ministro Dias Toffoli só que agora em 2016 através do recurso extraordinário 953548 ele mesmo diz que não lhe cabe dizer isso numa decisão posterior aí nós temos do ministro Barroso de 1º de setembro com o mesmo entendimento e isso só com respeito então às alegações colocadas ele é advogado o nobre requerente aí nós temos uma outra do ministro Dias Toffoli de 27 de junho de 2017 com o mesmo entendimento é defesa ao poder judiciário com fundamento no princípio da exonomia considero reajuste e outra situação se advida previsão legal ministro Dias Toffoli 11 de setembro de 2017 a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não caba o poder judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimento do servidor público sob o fundamento da exonomia ou seja ele mesmo mudou seu entendimento com relação a isso e aí agora em 2014 portanto depois daquela de 2012 para que não houvesse dúvida o Supremo emite a súmula vinculante 37 e a súmula vinculante 37 nada mais é que a reedição da súmula 339 lá de trás mas eles agora reativam ela para que então ela fique firme e daí para frente nenhuma outra decisão veio contrária a essa situação e diz assim não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimento dos servidores públicos sob o fundamento da exonomia então aqui trancou e resolveu então uma situação que antigamente se poderia resolver então nessa situação volta a regra geral e o que diz a regra geral eu só posso levar para inatividade gratificações que devidamente assim sejam expressos na lei e para culminar isso então agora uma decisão exatamente neste caso do ministro Ricardo Lewandowski agora de 2016 diz assim nos casos em que o acordo é recorrido estenda servidores públicos inativos inclusive numa situação do poder judiciário reajustará a violação constitucional de corda a contrariedade a súmula vinculante 37 afastando-se a 280 porque agora também já é posterior a 37 que acabou de vez com aquela interpretação dada pelo ministro Jair Stoff lá atrás eu queria só colocar isso com respeito então ao que foi apresentado pelo requerente e dizer o seguinte não há nenhum impedimento de se pagar o auxílio saúde aos inativos desde que isso também consta em lei como consta na lei da Assembleia sem lei impossível fazer o pagamento e portanto com a devida vene pedindo até perdão por ter dilongado o voto muito bem colocado pela nobre relatória eu acompanho na íntegra o que foi colocado pela nobre relatória conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Polanco com a relatora conselheira do Sena Benício senhor presidente eu concordo plenamente com o voto da relatora mas eu vou dada a iniquidade de tratamento existente aqui onde inativos recebem eu vou acompanhar o entendimento ministerial é o meu voto decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora é encerrado a pauta passamos as comunicações com a palavra o ministério público de contas obrigado senhor presidente quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão nada mais a comunicar palavra ao pleno conselheiro José Augusto obrigado excelência da mesma forma e um bom final de semana a todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro está com a palavra as comunicações excelência eu queria cumprimentar todos os presentes e nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão concorremos sentir senhor presidente um bom final de semana e um bom frio conselheiro Ronald Polanco é da mesma forma senhor presidente conselheira Dulcinea Benício bom dia a todos senhor presidente e também parabenizar a presidência do tribunal e reforçar o convite para a palestra do nosso conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro do Tribunal de Contas do Amazonas que amanhã estará nos brindando com a palestra de auditoria ambiental no controle externo no estado do Amazonas às nove horas no pleno desta corte e um bom dia a todos senhor presidente ok conselheira Malu Maria também só parabenizar a presidência do evento junto com a escola e porque vai eu tenho certeza que vai ser muito bom Júlio é muito bom e tenho certeza que vai ser uma boa uma boa palestra no mais só cumprimentar a todos ok eu quero também dar o meu bom dia a todos quero reforçar o convite da nobre conselheira Dulcinea Benício diretora da nossa escola de contas sobre o a palestra do doutor Júlio Assis Corrêa Pinheiro nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas que amanhã estará às nove horas aqui dando essa palestra sobre auditoria ambiental no controle externo gostaria de contar com a presença de todos inclusive dos nobres conselheiros e Ministério Público essa vai ser uma palestra muito boa não tenho dúvidas porque já conheço o palestrante e a competência do nosso palestrante e assim sendo nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presença a presença agradecendo a presença dos nobres conselheiros do Ministério Público e Contas e a todos os nossos funcionários que aqui estão muito obrigado bom final de semana até amanhã bom final de semana encerro a sessão e convoco hoje para dia e hora regimental e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.